Um destaque da partida, por favor. Não, Trivela é do Dudu, eu dou parabéns do Takeshão. Parabéns vai pro Jinkedo, mas MPP, eu dei pro Dudão aqui agora esse MPP, porque eu acho que realmente a vantagem da Loud aí foi muito partindo dessa rota inferior, né? Eles pegaram muito recurso, tanto ele quanto o Celso. Embora ali o Dudão, Mylon, ele engoliu a Ultimate DMF ali no finalzinho, acabou morrendo simplesmente pra aquilo, mas acho que eles fizeram uma boa partida, uma partida muito sólida, tem toda a questão também aí do Jinkedo, coordenar que o Celso falou, e se a gente não tem acesso à comunicação, né, Mylon, pra ter uma noção ao certo de como estavam as chamadas, mas eu acho que aí a grande vitória da equipe da Loud partiu muito por conta desse bot dif aqui que a gente viu no comecinho. Concordo que a bot lane realmente foi, né, realmente o ponto inicial ali pra vantagem que a Loud conseguiu construir, então você tá corretíssimo, Murilo, o que você falar tá certo, meu amigo. É isso, assina embaixo. Vai complicar isso aí, vai complicar isso aí, Mylon dando apoio pra essa estrivala, nossa estrivela aí, entendeu? Fazer esse negócio de duas palavras, parabéns, é complicado. Agora, Skit, tudo muito bom, tudo muito bem, mas tem mais jogo amanhã, Skit? A gente tem mais cinco partidas no nosso domingão. Sebelão não para, o que você tá ansioso pra amanhã? Jogo de abertura, né? Olha esse jogo de abertura do set. Flamengo e Pen, Pen que não vem lá da melhor fase, ainda se acertando nos drafts, principalmente, dentro de jogo, parece com alguns problemas, e o Flamengo voando. Então, vamos ver se a Pen consegue se reerguer pra amanhã, mas outros grandes jogos, Red e Rensga, Red também não teve ali o melhor jogo hoje, a Rensga conseguiu, o Enga chegou muito bem, vamos ver se consegue talvez mais um upset. NTC, NTC e Fúria, Kabum e Vorax, Cruzeiro e Laude, NTC e Fúria destaque aí, outra rivalidade que vem de fora até aqui do CBLOL, vai ser legal de ver, enquanto Kabum e Vorax, Vorax tá voando, e Kabum com o Wiser, Wiser vs FNB, vai ser legal. Vai ser jogão, eu quero agradecer, muito obrigado a todos vocês que acompanharam o CBLOL no dia de hoje, muito obrigado a todos nós aqui da nossa equipe, pra trazer esse espetáculo pra vocês. O CBLOL vai ficando por aqui, amanhã, uma hora da tarde tem mais, o CBLOL fica aqui, aquele abraço a todos, valeu, falou.